Nesse exato momento, mais um acidente de trânsito aqui no município de Cacoal. A perícia técnica já está aqui no local, realizando os trabalhos periciais, a polícia militar também controlando o tráfego de veículos para evitar outros acidentes e desta vez o fato ocorreu aqui no entroncamento, ou seja, na rotatória da Avenida Belo Horizonte com a Avenida Rio de Janeiro, onde essa caminhonete Ranger avançou a preferencial e colidiu em cheio com uma motociclista que já estava fazendo a rotatória. Ela teve algumas escoriações pelo corpo e reclamava de fortes dores na região das costas. A equipe do Corpo de Bombeiros que se fez presente conduziu a vítima até o Hospital Euro para receber os atendimentos necessários. As rotatórias em Cacoal são rotatórias irregulares. O que é irregulares? Ela não tem o padrão certo, o tamanho correto, o espaçamento correto. Mas toda rotatória tem a placa, dê a preferência. Quando você chegar na faixa branca que delimita a entrada na rotatória, você tem que parar o seu veículo e olhar se já tem alguém dentro dela. Esse que está dentro dela tem toda a preferência de terminar, de virar, de fazer o que ele quiser. Quem chega tem que parar. No caso concreto, a gente não vai entrar em detalhe porque rotatória é complicado. Eu tenho que saber quem entrou primeiro e quem já estava trafegando dentro. A moto percorreu 20,30 m até bater e o caminhonete 10,30 m. Ou a moto estava com excesso de velocidade ou o caminhonete não viu. Então a gente não tem como concluir assim, aqui no meio da rua. Vai fazer um estudo do caso para depois chegar a uma conclusão. Mas rotatória é quem está dentro tem preferência. Quem está chegando tem que esperar quem já está dentro da rotatória. Por enquanto é isso. Final de ano aumenta o número de acidente por quê? A gente tem tendência de dar uma relaxada, uma descuidada. Muita gente faz festa de final de ano em comemoração da empresa, de família. E aí a pessoa bebe, então geralmente isso contribui para o aumento de acidentes. Então, bebeu, não dirija. Pronto, já vai diminuir o acidente.